Esqueça o que você aprendeu há uma ou duas décadas atrás sobre o descobrimento do Brasil. Nos últimos anos, os historiadores têm alertado para um erro histórico que se cometeu, dizendo que no dia 22 de abril o Brasil fora descoberto por Portugal. De acordo com professores de história, como Tiago Proença, esse descobrimento até existiu, porém, para os europeus que não conheciam a América e o Brasil. A palavra descobrimento já é equivocada, né? O descobrimento é de alguma coisa que nunca foi vista, nunca foi tocada, nunca foi... Não é o caso. Essa terra aqui foi invadida. A gente tinha milhões de pessoas vivendo aqui. Quem está nos bancos escolares já está sendo provocado para este novo cenário. E há uma justificativa. Quando os portugueses, capitaneados por Pedro Álvares Cabral, chegaram no Brasil, já residiam por aqui entre 5 e 11 milhões de pessoas. Em sua maioria índios, distribuídos em aldeias que formavam diversos povoados. Tiago ressalta que é preciso deixar claro que não se descobre nada que já está ocupado. O que a gente pode questionar é um descobrimento para a Europa. Porque, claro, os portugueses não sabiam que tinha essa região. Então, para eles, eles descobriram. Mas, assim, a gente não pode tomar como uma verdade geral que houve um descobrimento. Não. Porque aqui existia toda uma população, existia vários povos de várias origens. E tanto aqui nessa região que tem o Brasil, como em toda a América. No início de 1500, a coroa portuguesa realizou uma expedição para buscar mais um carregamento de especiarias vindo de Calicut, nas Índias. Essa nova empreitada marítima seria liderada pelo experiente navegador Pedro Álvares Cabral. Mas, no meio do caminho, eles mudaram a rota. E, depois de 3.600 quilômetros percorridos, encontraram os primeiros sinais de terra e uma população inteira de índios. Só depois de 30 anos é que os portugueses iniciaram as atividades de colonização, evangelização e genocídio de índios no Brasil, como citam diversos historiadores. O que você teve aqui foi um genocídio de uma população que veio da Europa para com essa população da América, basicamente do Brasil. E você não tem um descobrimento, você tem uma invasão. Você tem, então, a entrada desses europeus de uma forma, um primeiro instante até amistosa, nas primeiras décadas. Mas, depois, ela se torna muito violenta. Começa com o lado espanhol, atrás de ouro e prata, na região do México e do Peru. Mas os portugueses, depois, vão levar isso a cabo, começando pela Bahia e depois se espalhando para o resto da região brasileira.